mais um vídeo muito bem pessoal dessa vez eu estou gravando o vídeo da prova da terceira avaliação prestem atenção no fato de que essa é só a minha parte então depois eu vou receber notas, possíveis notas dos outros professores para compor a média do trimestre então é isso eu vou postar aqui três questões simples uma coisa rápida para vocês fazerem eu já postei os vídeos vou mandar também junto com essa prova, o vídeo dessa prova vou postar o link também dos vídeos das aulas e vocês têm uma semana talvez uma semana e meia até eu acho até o final do mês para me mandar a prova porque logo a seguir vem a prova final de vocês e o conselho de classe então eu não quero que ninguém fique pendurado com nota então veja só o seguinte o mesmo esquema vocês vão fazer a prova a prova é manuscrita foto enviada para o meu e-mail oficial aridio.paiva arroba cefet traça rj esse e-mail horroroso muito bem então é a terceira avaliação se os outros professores por acaso não fizerem nenhuma avaliação não me mandarem nota vai essa nota aqui e aí vai todo mundo com 10 provavelmente muito bem então aqui são três questões baseadas nos vídeos que eu fiz de transmissor de FM vocês já viram um dos vídeos da modulação usando varicap aqui o uso do pré-amplificador é o segundo vídeo que eu já vou postar junto também e o terceiro vídeo do transmissor de FM que é o estágio de saída onde eu falo do acoplamento do casamento de impedância da antena para o transmissor e lá eu falo das impedâncias da antena como é que é feito o casamento de impedância como é que é refletida a impedância da antena para o transistor para definir o ponto de operação do transistor o ponto dinâmico então aqui vão as perguntas descreva como ocorre a modulação em frequência usando varicap simples como é que o áudio entra na polarização do varicap somando subtraindo e faz a modulação então é coisa simples três linhas máximas se você escrever mais de três linhas é porque você está afim de me enrolar muito bem então por qual razão é necessário o uso de pré-amplificador de microfone para o modulador então presta atenção lá no vídeo onde eu falo do microfone de letreto e do nível de sinal que precisa entrar no modulador de FM a tensão que precisa ir para o varicap e a tensão gerada pelo microfone essa é a explicação de por que que tem que ter um estágio que a gente chama de pré-amplificador é o amplificador entre o microfone e o modulador de FM ou qualquer outro modulador sempre tem que ter lá está a explicação pelas tensões e por último qual a impedância da maioria das antenas profissionais as antenas a maioria delas tem uma impedância que eu menciono lá que é feito o casamento então você veja lá o vídeo sobre a parte da saída de antena e lá está escrito quais as impedâncias lá eu falo quais as outras impedâncias que existem para a antena então essa é a prova muito simples rápido direto você vai perder mais tempo dando uma olhada no vídeo que também são curtos não tem problema ok então muito obrigado pela atenção de vocês uma boa noite estou gravando a noite um bom dia uma boa tarde saúde 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 e até o próximo vídeo não sei porque agora vocês vão para o quarto ano então não sei provavelmente não vou dar aula para vocês foi um prazer enorme de repente eu faço um vídeo e mando para vocês só contando piada tá bom um abraço então frouxo e de longe porque o vírus está comendo solto tá bom boa noite então muito obrigado pela audiência muito obrigado pela presença foi um prazer conhecer vocês até logo e aí Abertura